Cerca de 200 policiais federais e 52 agentes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, cumpriram 44 mandados de busca e apreensão e 14 de condução coercitiva em 37 empresas em Goiás e em mais 8 estados de todo o país. Segundo as investigações, o esquema começou a ser fortalecido no ano de 2000, mas a polícia acredita que o cartel começou a ser montado em 1987. No início, poucas empresas participavam do esquema fraudulento, mas isso foi mudando de acordo com o tempo. As empresas se organizavam, elas combinavam quem que ia ganhar cada lote da licitação, que preço que elas queriam praticar e uma apresentava proposta de preço só para fazer de conta e cobrir o preço, fazer a cobertura da outra e dar a impressão de que havia uma concorrência, quando na verdade não havia concorrência. A Operação Tabela Periódica é um desdobramento da Lava Jato e faz parte de mais uma etapa do processo que investiga fraudes em licitações para a construção da Ferrovia Norte-Sul e Leste-Oeste. Em Goiás, duas construtoras são alvos das investigações. Na construtora Sobrado e Fué de Rassi, com sede aqui em Goiânia, os policiais federais também fizeram buscas e apreensões de documentos e computadores. A obra foi feita aqui, uma boa parte dessa obra foi feita aqui. Então, agora, como principalmente nas primeiras fases do cartel eram só empresas muito grandes, eram todas as empresas de fora. Só na última fase do cartel é que começou-se a admitir empresas menores e aí, então, pelo menos duas empresas de Goiás participaram, a Fuad Rassi e a Sobrado. O acordo de leniense em si, ele traz bastante material de prova, como e-mails, padrões de licitação e etc. Mas é importante essa busca e apreensão porque traz novos elementos de prova. Então, a gente tem condição de angariar provas em relações a outras empresas e entender melhor como funcionava esse cartel, o quão profundo foi e quem participava dele. Somente aqui no Estado, os prejuízos aos cofres públicos causados pelo esquema foi de mais de 630 milhões de reais.